Nesse provador a gente vai ficar bem apertadinho, porque ele é apertadinho mesmo. E estamos aqui na Stradivarius, fazendo o provador da Stradivarius hoje pra vocês. Me digam depois o que vocês acham e quais peças vocês mais gostaram. Já não deixa... quer dizer, já deixa o seu like agora, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá continuar. Peguei esse conjuntinho rosa de blazer cropped e saia, mas confesso que não vestiu muito bem. Eu esperava mais. O cropped deveria ser um tamanho menor, né? Pra ficar mais justinho. Mas de qualquer forma eu não acho que vestiu tão bem assim. Me digam o que vocês acham. Botei mais um conjuntinho de blazer e saia. Só que essa saia tem um recorte aqui, ó. E o tecido é muito fino, marca falsinho. E aí eu botei a blusinha pra dentro, ficou aparecendo. E essa blusa é uma blusinha de linho, eu acho. Cropped. Depois eu posso mostrar ela inteirinha pra vocês. Mas foi mais pra eu ficar de fundo aqui nesse conjuntinho. Confesso que eu esperava mais. Sinceramente, tô ficando um pouco decepcionada. Eu esperava mais um pouco desses blazers daqui. Os tecidos estão muito fininhos, pouco estruturados, sabe? E eu gosto de blazer que ele fique bem estruturado no corpo. Vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, porque eu tô na loja. E aí... Barulho de música, de pessoas, enfim. Mas me contem aí o que vocês acharam desse conjuntinho. Ele tem botãozinho assim, ó. Tipo, não é madeirinha não, mas é como se estivesse imitando. O patchwork é o que vai estar super em alta aqui agora, no verão 2021, né? E eu achei que eu não fosse gostar dessa blusa, porque ela é bem, ó, grandona. Bem over mesmo. Mas até que eu gostei, porque os punhos, ó, são pequenininhos. E eles se ajustam bem ao corpo, sabe? Dá pra ver que a blusa é grande e que você não é tão grande quanto a blusa. Porque é o modelo mesmo. E eu gosto assim, eu achei legal. Me digam aqui o que vocês acharam, se vocês usariam. E ela é mais cropped, né? Ela não tem o tamanho de uma camisa comum. Mas não é tão cropped assim, então... Dá pra usar como camisa mais comunzinha também. Ela bate três dedinhos abaixo do umbigo. O que vocês acham? Me digam depois. E, gente, claro que não tá dando pra mostrar muito o rosto, né? Porque eu tô aqui, ó, bem gostadinha no final do provador. Então eu não consigo ficar muito longe pra poder mostrar roupa pra vocês. Mais uma camisa de patchwork. E vale lembrar que tanto aquela quanto essa, elas são tamanho N. Então eu acho que o tamanho B ficaria melhor. Assim fica over, mas não tanto, sabe? Porque sobra muito pano dos lados. Então, ó... Depois eu vou experimentar uma P. Uma P não, é que é essa, né? De small. Enfim. Eu achei... Eu fiquei apaixonada desde o site. Por esse modelo. Ela é bem compridona, tá vendo? Mas eu acho que o tamanho menor ficaria melhor. Ela também é desse punho mais justinho. Ops. Porque eu gosto, porque eu consigo ajeitar. Eu gosto de puxar assim pra cima. E deixar o excesso de paninho aqui. Eu acho que fica muito legal. E é isso. Agora a gente vai pras últimas peças. Mas me digam aqui quais vocês mais gostaram. Se já deixou seu like. Ótimo. Se não deixou, deixa agora. Tô esperando seu like e sua inscrição no canal. Se inscreve aí, vai. As últimas peças são essa chamise. Que eu achei que era a camisa mais comprida. Mas não. Ela era chamise mesmo. Ela é bem vestidinha. Ela vem bem aqui abaixo da bunda. Num tom de rosinha. Gente, essa rosinha tá super em alta. Esse rosinha meio chiclete. E depois, deixa eu levantar. Eu peguei também essa calça. Que também é de patchwork, né? Que é essa junção de tecidos. E eu tô na dúvida se eu gostei, se eu não gostei. O que vocês acham? Deixa eu tentar ajeitar o look aqui pra gente poder se decidir. Botei por dentro. Mas tá fazendo um acúmulo aqui de tecido. Porque é muito tecido, né? Também tem aquele punho mais justinho, como eu gosto. E fica sobrando assim tecido. Que eu acho que fica bem bonito. Mas é isso. Eu achei que fosse uma camisa um pouco mais comprida. Mas é uma chamisa, gente. Então, não era o que eu esperava. Eu também esperava um pouquinho mais do tecido dessa calça. Quando eu vi no site, eu achei que era uma coisa. E chegando aqui, eu já percebi logo que era outra. Mas mesmo assim, queria provar. Porque eu gostei muito dessa... Do que eu tinha visto nas fotos, né? Então, eu resolvi colocar mais. Sim, eu gostei. Mas não tenho certeza, sabe? E é isso. Esse foi o provador de hoje. Me contem aqui qual peça você mais gostou. E essa blusa aqui, ó. Que eu experimentei antes. Ela era pra usar com... Um cropped. Mas, apesar de ter o elástico atrás, ele não estica nem pra passar os braços direitos, gente. Muito difícil. Por isso, até que eu peguei ela um tamanhozinho maior também. Porque eu ia usar ela aberta com o cropped na mesma estampa de patchwork dentro. Mas, enfim. É isso. Espero muito que tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa a curtida se gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se inscreva no canal.